Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós-TV 247, do canal do Ser Justo, canal Filosofia e Movimento, canal da Universidade Livre Pantédia, estamos aqui, eu sou a Carla Pavão, mais uma vez em minutos para mais um Paz e Bem. Estou fazendo uma maracuna de recesso e esse próximo vídeo, eu estou estudando aqui com vocês o livro de Leonardo Bob, Covid-19, a Mãe Terra contra-ataca a humanidade, as emergências da pandemia e num dos vídeos aqui que eu fiz, a gente falou sobre meditação da luz. Hoje tem um capítulo que me chamou a atenção que diz o seguinte, o pós-coronavírus, a importância da região e ele vai se basear para fazer essa análise na Carta da Terra, se vocês perderam, tem vários vídeos no canal, acho que tem o Eduardo Brasileiro, tem o Mauro Lopes, tem o Mauro com o Faustino, falando da Carta da Terra, enfim, dá uma zapeada lá e olhem esses conteúdos, é para vocês verem como nós somos diversos aqui, como a diversidade no canal acaba abrangendo várias coisas. Ele vai dizer o seguinte, nós temos que buscar um novo começo e forjar um modo sustentável no livro. A questão da sustentabilidade permeia muito a minha vida. Em 2007, inclusive, eu tive uma pós-graduação com a minha administração, mas com foco em meio ambiente, né? Então, é uma questão que sempre me preocupou. Desde criança, eu adorava as aulas de ecologia, né? Naquela época a gente tinha aula de ecologia, eu adorava, eu só tirava 10 nas aulas de ecologia, porque eu sentia que aquilo sobre o meio ambiente, aquilo fazia sentido pra mim, quando eu tinha já, eu tinha ainda 10 anos. Então, ele vai dizer assim, olha, pra ter esse novo, pra requerer esse novo sentido de interdependência, interdependência global, a relação de todos, de interdependência global, representa uma consciência cosmológica. Tudo no universo é relação, nada e ninguém estão fora dela. Isso é uma coisa que eu acredito piamente. E acredito na relação inter-existencial com os espíritos também, que aí já é um conceito meu, que não é o Boque que traz aqui. E ele vai dizer também, é um axioma da física quântica, segundo qual todos os seres são inter-retro-relacionados. Não conheço a física quântica, estou me entrando aqui, não, não é nada bom. Nós, mesmo, seres humanos, somos um rizoma, rumo com raízes de relações com os outros, com a sociedade, com a natureza, com o universo, com Deus e com a nossa comunidade aqui. Isso implica entender que todos os problemas ecológicos, econômicos, políticos e espirituais têm a ver uns com os outros. Então, é uma coisa que eu acredito muito, 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 principalmente estando à frente de reuniões mediúnicas virtuais, uma experiência inovadora, que eu chamo de mediúnicas de Sejus, que não era feita em nenhum lugar e eu estou conduzindo isso lá pelo segundo ano, junto com um grupo amoroso, querido, onde a gente tem muita gente do Sejus e espero que quando nós conseguimos lançar um breve relato sobre isso, eu possa trazer todo mundo aqui para conversar. Vamos lá. Quando eu digo eu, tá? Eu, o grupo amoroso, não é minha, não é do grupo, do grupo encarnado, eu sou encarnado. E aí ele vai dizer o seguinte, nós só salvaremos a vida se nos alinharmos a essa lógica universal intrudente, que é a lógica do universo da natureza. Na Carta da Terra, já dito que se requer uma responsabilidade universal e responsabilidade significa da consequência das nossas ações, se benéfica ou maléfica. E aí ele vai citar aqui Hans Jonas, num livro clássico chamado Princípio da Responsabilidade, no qual são incluídos os princípios de intervenção e precaução. Na prevenção, nós podemos calcular os efeitos quando nós intervimos na natureza. Assim, por exemplo, os cientistas, contrariamente ao governo brasileiro, eles aconselham o uso daquele medicamento que não sabe qual que é, né? Que se compram estoques gigantes e que eles causam efeitos perigosos cardíacos. Isso é prevenção, é o que o Bob diz. O Bob se visualiza disso. Então, o princípio da precaução nos permite medir as consequências e, por isso, não devemos arriscar certas ações e intervenções que podem produzir efeitos danosos à vida. Essa falta de responsabilidade coletiva pode ser constatada no presente pandemia, que diz isolamento social rigoroso e distanciamento, evitando a aglomeração de pessoas para, assim, evitar a contaminação. Ela também exige o uso de máscara, lavar a mão, álcool em gel. Então, uma significativa parcela da população não assume isso e arrisca sair de casa sem esses cuidados. E aí, resultam os contaminados e tudo mais que nós estamos vivendo. E aí, ele vai dizer, por um modo de vida sustentável ou por um modo sustentável de vida, que eu achei essa inversão de palavras que ele fez muito significativa, não sou especialista em biológica, a doutora em semiógica que nós temos no canal, é a senhora Carlos Força. Mas ele vai dizer o seguinte, a carta da Terra diz mais, devolver e aplicar com invenção a visão de um modo sustentável de vida. Nada de grandioso deve ser feito nesse mundo sem o imaginário que inventa novos projetos e novos modos de ser. E é aqui o lugar das utopias viáveis. Utopia é uma palavra que sempre me serviu. Essa utopia, a lago e o horizonte, nos torna criativos. Ela nos leva de horizonte em horizonte, fazendo sempre caminhar na feliz expressão de Eduardo Galeano. Então, para superar o modo costumeiro de habitar a casa comum, com uma relação multilitarista, precisamos sonhar com o planeta, com a nossa mãe, a terra da boa esperança. E aí, ele vai citar, Inácio Sack, e Ladislau do Boa. Nós temos um programa aqui no canal, lá no começo, está na playlist, uma entrevista que o Mauro fez com Ladislau do Boa. E ele vai dizer que essa utopia é realizável na urgência do mundo necessário. Então, a visão de mundo sustentável da vida é aquela que, predominantemente, se volta ao desenvolvimento sustentável. Ele vai ver todas as análises sérias que têm mostrado que o nosso modo de produzir, distribuir e consumir é insustentável. Ele vai citar o livro dele mesmo, o Boa, que é sustentabilidade, da editora Voz, de 2013. Então, a gente não consegue manter esse equilíbrio. Portanto, o atual desenvolvimento, que significa um crescimento econômico medido pelo PIB, revela espantosas desigualdades a ponto da Oxfam, e eu tenho seguido bastante os estudos da Oxfam, nos revelar que, em 2019, 1% da humanidade possui metade da riqueza do mundo, que 20% controla 95% da riqueza desses 1%. Então, onde 80% tem que se recontentar com o 5%, a carta da terra vem nos dizer de um modo sustentável de vida. E, de este modo, e esse é o tema principal que eu quis trazer esse texto, porque até aqui a gente não falou de grandes novidades, para quem segue a posta do 247 e o canal para o BEM, mas eu quero falar da importância da região, do bioregionalismo, que é uma experiência que me lembrou muito, muito grande. A gente tem vários composadores, mas muito grande aqui, mas tem uma entrevista que a gente fez há dois anos, na época do Natal, com a Dória e com o Leandro Schoes. Leandro Schoes estava lançando o livro dele, o nome agora não me recordo de memória, mas eu tenho o livro aqui, sobre a questão, dessa questão ecológica, né, da experiência de Gandhi ainda permeando a questão das cooperativas, da agricultura e tudo mais, das relações. Então, o Borja que me escreveu, isso me lembrou muito esse contexto dessa entrevista que nós fizemos. Eu, Mauro, Dória e Leandro Schoes. Volta lá na playlist e dá uma olhada. Ele vai dizer o seguinte aqui. O modo sustentável proposto pela carta, evidentemente, representa um ideal, um projeto global que poderá ser realizado processualmente. Hoje, no ponto mais avançado dessa busca, se realiza no nível local e regional. Fala-se em bioregionalismo, como a forma realmente viável de concretizar a sustentabilidade, tomando-se a região como referência, não segundo as divisões geográficas arbitrárias, mas aquelas que a própria natureza fez com os síntomas, as montanhas, as florestas, e outras que configuram um ecossistema regional. Dentro desse quadro, pode-se realizar uma autêntica sustentabilidade, incluindo os bens naturais, a cultura, as tradições, como também as personalidades que marcaram o esporte, o favorecimento de pequenas e médias empresas, e uma agricultura orgânica, com a maior participação possível do cidadão no espírito democrático. Dessa forma, se propicia um bem viver e conviver, o ideal ecológico dos andinos, suficiente, decente e sustentável, com a diminuição das desigualdades. Nessa visão, que é factível, o que mais precisamos é de boa vontade, única virtude que, para cair, não possui defeito algum, pois, se tivesse, deixaria de ser boa. Essa boa vontade impulsiona as comunidades e limite a humanidade inteira a realmente realizar um novo começo, que seria a antecipação de uma realidade válida para toda a Terra, entendida como casa comum. E aqui, quando ele fala de Kant, eu me lembro das minhas aulas na Universidade Livre Pampédia com a Dória. Então, gente, deixem os comentários de vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam nesses canais, todos que eu tenho falado, inclusive o Filosofia e Movimento, se eu não falei. Todo esse apoio que vocês nos dão, essa resistência lá primeiro, é muito importante para que nós possamos alcançar relevância e conteúdo nos algoritmos que não nos são favoráveis. Eu sou a Carla Pavão, lembrando que a gente teve recesso de alguns programas, mas vamos parar alguns dias, mas depois, ou paramos já, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mas viemos aí em 2021 com toda a força. Um beijo grande, paz e bem, e obrigada por estarmos juntos. e aí